Fui ao mercado fazer compras e de repente uma briga na caixa. Eu vou dar na cara dela, eu vou dar na cara dela, eu vou dar na cara dela, eu vou dar na cara pra fazer uma compra pra ela, meus filhos lá em casa, compra de natal pra ela. Vai embora mesmo, vai embora mesmo, vai embora mesmo, me deixa a mão do carro, me deixa a mão dela. Que negócio escondido, deixa eu cuidar de mim, não lhe deram essa coisa. Quem sabe? Fui em casa. Fui em casa. Fui em casa. Fui em casa. Fui em casa.